Uma esquina perigosa para quem descuida e se arrisca a descer a via de maneira rápida. Foi o que aconteceu com um menino de 10 anos, que ficou em estado grave após ser atropelado por um carro na estrada da Areia Branca com Rua Petrópolis, no bairro Eletronorte, na zona sul de Porto Velho. De acordo com testemunhas, a vítima conduzia uma bicicleta e trafegava por essa rua, pela Rua Petrópolis, em direção à estrada da Areia Branca. Quando chegou na esquina, o veículo saveiro que descia pela estrada da Areia Branca acertou a criança em cheio. Com impacto, ele foi lançado a cerca de 6 metros e caiu neste local aqui, onde é possível ainda ver marcas de sangue. Testemunhas informaram ainda que o menino tinha saído da escola. Ele pretendia atravessar a estrada da Areia Branca em direção à sua casa. Com graves lesões na cabeça, ele foi socorrido para o Hospital João Paulo II. O motorista do carro aguardou no local e prestou esclarecimentos aos policiais militares do batalhão de trânsito.